Fala galerinha, quem tá falando aqui é o Gutão. Galera, hoje eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês aí, tá? Dos presentes que eu recebi dos inscritos aí do canal, tá? Quero agradecer a todos que me mandaram o presente, tá bom? Adorei todos, nenhuma especial com outros, sempre todos o mesmo valor sentimental aí que eu adoro, vocês me ajudam muito aí no canal. E também galera, eu vou estar trazendo vídeos dos melhores momentos aí também, as balas monstras aí que o Gutão acertou aí também, também tá tendo uma gravada, tá? E hoje galera, eu ia fazer live, tá? Não tô fazendo live hoje porque meu celular quebrou, tá? Tô sem o WhatsApp, tô sem contato de ninguém, então ou vou arrumar um, ou vou arrumar agora o celular, ou se não tiver conserto eu vou ter que tá comprando outro aparelho e mais tarde eu já vou tá conseguindo falar com vocês aí, tá bom? Quero agradecer todo mundo que me deu uma ajuda aí, mandando presente, se inscrevendo no canal, com a galera que tá me apoiando. Lembrando, gente, eu escolhi todo mundo que tava na minha app, que tá adicionando todo mundo novo, por quê? Eu só vou deixar adicionada a galera que tá me apoiando na loja, não tá me apoiando, não vou aceitar, tá bom? Porque tem bastante gente, às vezes, que quer mandar pedir de amizade e não consegue mandar porque a minha app que tá cheia. Então, se eu ficar aceitando muito, trava, vai ficar caindo em FPS, eu tenho que tá escolhendo a galera e eu não sei, às vezes, quem tá me apoiando ou não tá, tá? E se você não tá me apoiando, galerinha, é fácil, ó, você vem na loja, pega aqui na loja, apertou o quadrado aqui na loja, tá? Clan Underline Usos pra me apoiar e Clan Underline Usos pra mandar convite de amizade pra mim, é bem fácil, tá? E todo dia que eu tô arrecadando o apoiador, eu tô fazendo sorteio pra vocês, tá bom? Muito obrigado, beijo no coração de todo mundo aí e fui, galerinha! Aí, rapaziada, agora eu vou começar a postar também, galera, os vídeos das skins que eu compro pra vocês, pra você ficar ligado também do tanto de skin que eu gasto por mês, não só os presentes que eu ganho dos meus inscritos aí, tá bom? Mas eu vou tá postando agora ver as skins que eu tô comprando aí, beleza? Aí, ó, eu comprei a Cristal aí, então eu vou tá colocando todos os vídeos aí das skins que eu tô comprando também, tá bom, rapaziada? Tamo junto, beijão e fui! Aí, galera, ganhamos mais um presente do Mascotinho, aquele outro eu não cheguei a gravar, tá? Que nós ganhamos dele agora aí, mandou pra gente aí o Rex, tamo junto, Mascotinho, aí sim, mano, apoiando aí o Clão Usos aí, tá bom, rapaziada? Tamo junto! Ai, caralho! Aí, galerinha, acabamos de receber um presente aí do Mascotinho, vamos ver o presente aí, ó, que nós recebemos do Mascotinho... Muito obrigado, ganhei a dancinha, vem cá, do Luiz. Luiz, Deus te abençoe, meu parceiro, obrigado mesmo de coração, irmão. Vou gravar aqui pra me colocar no meu vídeo. Vamos ver o presente que o Tute mandou, espero que você goste, boa sorte e divirta-se. Que isso, ganhou uma dancinha! Dança, Maria! Ó, Maria dança, ó, o barulho. Valeu, Gabriel! Tamo junto, hein? Vamos começar, então. Obrigado, Tute! Aí, galerinha, me dei um presente, vamos ver outro presente que eu me dei, será que eu sei qual é o presente que eu me dei? Aê, a picareta do Daddy, tamo junto, Guttão! Valeu! Ó, o cara que tá aqui nessa casa vermelha, cuidado, hein? Tem um, essa e a do Maxime. O cara botou a cara, vai tomar uma só. Tomou! Uau! Ai, bom, Guttão! Não tem como. Teve um Coringa, ele só me deu um tiro. Mas não tem como, eu não entendi que eu tenho um tiro. Dá, sim, tá louco? Dá só 180. Vem, Monteiro, vem, Monteiro, vem, Monteiro. Ah, não, ele não dá 200. Dava pra reviver a gente na Alameda. Não. Dava pra reviver a gente na Alameda. Não tem como. Não tem que pegar o cartão. Ah, não. Não, não é só só. Eu tomei um esquidão. Toma. Dá pra vir com você. Bazuca, já tomou 30 Pelo amor de Deus, a gente só morre, não consegue ganhar uma partida Clipa a maiqueira, caralho Quem tá debaixo? Toma, clipa essa maiqueira, seu filho da puta Jampou, jampou Ele vai subir o mofo Não, você não Que tio Clipa papai Na vida Ele tá com o negócio Toma, meu Deus Levei uns 3 Ah, caralho Vai jogar, mano? Mano, os treco do cara Ele tá aqui, ó O Gabriel não tá vivo Ele tá mais naipada Nossa! Ali Calma, lixo Toma, lixo Tá falando com o botão, rapaz Feita Feita a minha história Ó, tem um macaque, rapaziada E na outra eu tenho a Renegade e umas 4 skins que eu não tenho, mano É uma aną Tá moca e de apoio Boa Wow, wow Wow, 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 wow BÁ T несamni Ai, tem um kit ou mano? Nossa, levei os dois aqui galera Aqui tem um kit? Ó uma ponta aqui ó Já tem uma ponta Puta Tá na vida, tá na vida, tá na vida Pressiona ele, boa Que tiro moleque, que tiro Vai aí, quando eu falar já aí ó Um Ó um, dois Três e vai Toma Hahaha Hahaha Ele voltou no chute ali Botão Toma Derrubou outro? Derrubei outro